Eu vou dar meu testemunho lá na igreja Batista, vou dar meu testemunho, vou chegar assim, eu saio da amada igreja com a Pai do Senhor, eu quero aqui manifestar minha alegria em estar com os irmãos. Amém! Entendeu? Né, filhinho? Mas tão bonitinho quando começa assim a se mexer todo, né? Eu me remexo todo, ele tá doidinho com a mãe, eu rindo! A risadinha dele! Aú, faz vídeo!